O amor entende que o amor não é uma escolha e nem é uma opção Mas é um estilo de vida que leva a santidade e a salvação O amor entende que o amor é a própria vida Entendida com gratidão O amor é a própria vida que leva a santidade e a salvação